Um bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Por enquanto, olhando na imagem de satélite, a gente percebe que na região centro-oeste é principalmente o estado do Mato Grosso do Sul que está seguindo com o tempo mais seco e ensolarado por conta da atuação de uma massa de ar mais seca. Agora, a expectativa é que a gente percebe aqui que o índice de umidade do solo está mais elevado entre Mato Grosso e Goiás por conta das chuvas que foram mais frequentes. Agora, o Mato Grosso do Sul já está começando a perder um pouco mais de umidade, mas mesmo assim ainda mantém boas as condições para o desenvolvimento das pastagens. Ao longo desses próximos dias, a previsão ainda não vai ser de chuva significativa por lá e volta a chover de maneira um pouco mais volumosa no norte do estado do Mato Grosso, com acumulados que podem atingir até os 70 milímetros. Para o próximo período, a chuva de uma maneira geral começa a diminuir em grande parte da região e os acumulados mal passam dos 15 milímetros. E agora o mês ainda deve terminar com uma diminuição de chuvas para grande parte da região por conta ainda dessas chuvas que acabam se concentrando mais sobre o extremo norte do país, o que é normal para essa época do ano. E aí já teremos maiores aberturas de sol ao longo do dia e acumulados que mal devem passar dos 5 milímetros. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E aí E aí E aí